Como o predador ápice da selva africana, o leão é um dos maiores predadores do mundo. Quando muitas pessoas ouvem falar em ataques de animais na África, relacionam-se ao leão. Mas esses felinos não estão nem nas primeiras posições de animais que mais matam na África. O mosquito que transmite várias doenças é o que mais mata. Outros animais africanos perigosos são os hipopótamos, os crocodilos, búfalos e cobras como a mamba negra, que é muito mortal. Embora os humanos não sejam suas presas naturais, a cada ano cerca de 200 pessoas são mortas por leões. Leões machos doentes são os principais responsáveis por essa taxa de mortalidade, junto com ataques oportunistas em áreas onde as presas naturais dos leões foram esgotadas. Embora tenha havido um punhado de mortes relatadas de turistas ou guias sendo mortos por leões durante uma viagem de safári, esses casos são uma exceção. A grande maioria dos humanos mortos por leões é de habitantes locais que vivem suas vidas diárias nas periferias das reservas de caça africanas. As estimativas de mortes relacionadas a leões também variam de ano para ano. Um estudo de 2005 descobriu que, desde 1990, os leões mataram 563 pessoas só na Tanzânia, uma média de cerca de 22 por ano. É provável que ocorram mortes em toda a África, mas é difícil encontrar um número global concreto. Mas eles nem chegam perto dos animais que mais matam pessoas na África. Mas eles não são mais rápidos. Mas eles não são rápidos.